Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Eu já tirei o meu chinelo, você tirou o seu chinelo, tire o seu chinelo, tente na sua caminha, ou onde você quiser, relaxe. Deixa eu te pedir uma coisa, se você não for inscrito aqui no canal, por favor se inscreve, deixa um like, porque ajuda muito. Muito obrigada. E ativa o sininho de notificação, assim você fica sabendo todo dia que eu posto vídeo, blá 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 blá. Eu tô tentando me organizar, porque eu sou uma pessoa difícil com a palavra organização, mas eu estou tentando, tô dando o meu melhor. Pra postar vídeo todo dia, então, tomara que dê certo. Hoje, eu trouxe fósforos extra-lomos, porque eu sou um pouco tapada, e ainda vai saber que eu quei o meu próprio dedo. Porque eu vi a China Unique, China Unique, fazendo isso com fósforo esses dias, ela pegou um pouco fósforo assim, no negócio, eu falei, nossa, que uso. E eu resolvi trazer aqui pro canal. Eu espero que vocês gostem também. Que você goste. Eu nem abri ainda. Eu tô com um assunto pendente. Eu falei que ia contar os contos aqui nos vídeos e tal. E eu ainda não trouxe, porque eu tô preparando uma coisa meio misturada com o Oliple. Bem bacana. Acho que você vai curtir. Então, confie em mim e espera que logo vai dar certo, tá? Outra coisa, compartilha com todo mundo esse canal aqui, tá? Porque quando a gente chegar em 50 mil inscritos, eu vou comprar um tracinho pra gente. Então, vai ser assim, ó. Tudo com a sua orelha, entendeu? A gente vai fazer muito vídeo com a sua orelha, inclusive. Eu vou trazer a Leia para lamper a sua orelha. Já dei spoiler, né? Mas enfim, vai ser maravilhoso. Ó, muito bom. Ai, pera. Eu vou fazer alguns barulhinhos aleatórios hoje. E vou conversando com vocês de leve, assim. Até você dormir. Pode ser? Até você pegar no soninho, 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 soninho. Soninho. Eu tô com um pouco de rinite. Deu uma esfriada, né? Deu um pouco de rinite. Deu uma esfriada, né? Deu uma esfriada. Eu vou perguntar a vocês. Deu um pouco de rinite. Eu não sei sepsi. Deu um pouco de rinite. Deu um pouco de rinite. Deu um pouco de rinite. Depois da... E deu um pouco de rinite. Deixa eu fazer um teste Eu fiz hoje na minha própria orelha, eu tava me maquiando, eu coloquei aqui e fiz assim e eu achei tão gostoso Diferente, quando eu tiver a 3G eu acho que vai ser mais gostoso Porque ele entra na orelha assim, sabe? E aí quando bate, ai é muito bom, não sei explicar Aí eu fico me maquiando e testando os onzinhos, sabe? Só me lembro Então, eu vou fazer um teste Ah, eu vou pegar um chicletinho, deixa eu ver se eu pego esse, acho que eu pego esse Então, eu vou pegar um teste Então, vamos lá. Nossa, faz tempo que eu não acendo o fósforo. Ele é bem longo mesmo. Olha, ele é bem grande, é bem quase do tamanho da caixa. Não é pra gente pular não, queima os dedos mesmo. Vamos acender quatro fósforinhos. E que medo. Vamos lá. 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 Eu vou ter que fazer nem mais fácil de me apoiar Será que é o contrato? Vou comer mais um chiclete, só que tem esse agora É japonês, sei lá É o chiclete de... tem escrito aqui Cadê? Cacau, aspartame, cafeína E é isso, é bom que eu tô suando E é isso, é bom? E é isso, é bom? É isso, é bom? É isso, é bom? É isso, é bom? Ok, vamos lá Mais quatro então, né? Vamos lá, né? A gente está começando aqui, é muito bom Muito bom mesmo Virou um fósforo comum Virou um fósforo comum Coloquei na tampa da minha xícara Que pretilete Coloquei na tampa da minha xícara Coloquei na tampa da minha xícara Então, vamos lá. 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 E eu gostava de se sentir, eu espero que te deixe dormindo, que a gente tenha te trazido um pouco de paz e calma. E eu gostava de se sentir, eu gostava de se sentir, eu gostava de se sentir. Eu gostava de se sentir, eu gostava de se sentir. Eu gostava de se sentir, 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 eu gostava de se sentir